A APAE está há 51 anos em Taubaté e neste ano já atendeu mais de 300 pessoas da região. A entidade oferece ainda acolhimento clínico, escolar e residencial. Uma fazenda de escravos, cujos proprietários eram pais de uma criança portadora de síndrome de Down, foi doada com o objetivo de atender pessoas com necessidades especiais. Nasce então, no dia 22 de março de 1965, a APAE de Taubaté, que já tem mais de meio século. A associação depende de doações para se manter. Uma das formas encontradas para buscar recursos é através do cadastramento dos cupons fiscais que são doados por comerciantes e lojistas da região. O reembolso da nota fiscal paulista é revertido em prol da instituição, trabalho que é realizado pelas meninas do projeto Aprendiz Legal, contratadas pela associação. A Embraer é uma das empresas que abraçou a causa fazendo doações em dinheiro, possibilitando juntamente com outros voluntários a realização de um sonho, o laboratório de informática. Essa sala de informática, a gente desenvolveu um projeto para a Embraer, que é um projeto social, então ela amparou a gente com um valor e junto com alguns voluntários a gente conseguiu montar a sala, equipar ela todinha com 12 computadores, mais o reto projetor, o home e o computador da mesa do professor. E também a gente comprou os aplicativos educativos, que daí eles vão aprimorar a parte pedagógica nossa, então ela seria um apoio pedagógico, o que é desenvolvido em sala e nas oficinas, a gente faz esse apoio aqui na sala de informática. Na sala de artes, a professora Bruna Mello fala da importância desse espaço para os seus alunos. Aqui as crianças desenvolvem coordenação motora, elas desenvolvem criatividade, no momento nós estamos trabalhando com as obras do Romero Brito, então é um artista brasileiro, onde eles podem conhecer, que ele é brasileiro e mundialmente conhecido, e as crianças se apaixonaram, a gente trabalha a cor, os desenhos são todos lúdicos, e as crianças podem trabalhar essa parte das artes. A aluna interna Gislaine Mancini apresenta sua casa com orgulho. Gislaine tem 39 anos, é órfão de pai e mãe e há 12 anos reside na PAI. Ela nos conta sobre as suas atividades preferidas. O que é que a mãe gosta de fazer aqui na PAI? Ah, eu gosto de estudar, fazer as coisas legais, aprender a fazer na escola, passear um pouco, grudir. A diretora da PAI, Sônia Ângeles Moreira, fala que a reforma da casa, que abriga os alunos internos, se deu graças à ajuda de doações de voluntários. Essas duas residências, a masculina e a feminina, acolhem hoje cerca de 14 usuários, 14 residentes que moram aqui conosco. Eles são nossos filhos, são os filhos da PAI, vivem conosco os 365 dias do ano. A casa rosa das meninas, a pedido delas, a cor foi escolhida, e a casa azul dos meninos, elas passaram por uma reforma total, tanto do prédio quanto do mobiliário, tudo com a ajuda de doadores e pessoas voluntárias que acreditam no trabalho da PAI, que estão conosco aqui nos apoiando. A coordenadora Aline Cardoso fala das oficinas e diz que o lucro nas vendas dos produtos são distribuídos para todos os alunos que desenvolvem o trabalho. Aqui a gente tem várias oficinas, tem uma oficina que é somente os alunos do TEAR, tem a oficina da panificação, da cozinha, tem o artesanato, que tem umas atividades mais variadas, porque tem bordado de fita, tem as pinturas em latões, pintura em madeira de MDF, tem a jardinagem, e tem a horta, que é onde mantém todos os funcionários, a alimentação dos funcionários e a gente vende também. Todo o dinheiro revertido aqui nas feiras, onde nós somos convidados, agora nós vamos participar do shopping, na CTI, então são todos revertidos para comprar novamente esse material e depois o lucro todo é distribuído em todos os alunos que participam da oficina. A diretora fala das atividades que a PAI oferece. Nós temos o atendimento clínico, o atendimento residencial e o escolar. O atendimento clínico, hoje nós temos todas as especialidades aqui, médico neurologista, psiquiatra, enfermagem, psicólogo, fono, T.O., nutricionista, assistência social, toda uma equipe multidisciplinar para o melhor desenvolvimento desses alunos com deficiência. Temos a residência, que nós estivemos conhecendo também, e com 14 assistidos hoje, que são nossos filhos que moram aqui em período integral, são nossos filhos, é um lar. E temos o setor escola, que é meio período, nós atendemos hoje cerca de 300 alunos, que vem divididos no período da manhã e tarde, no setor pedagógico e oficinas. Conversamos com o psicólogo Vinícius dos Santos. Ele nos fala do trabalho que realiza com os alunos da PAI. Nós trabalhamos basicamente as questões do dia a dia. Eles acabam trazendo muitas questões de dentro de casa, ou que eles vivenciam fora daqui. Eles acabam trazendo muitas dessas vivências, e a gente acaba trabalhando com esses comportamentos. Sônia apela para a necessidade de manter a PAI funcionando. Nós precisamos, então, mobilizar toda a sociedade para que as PAIs permaneçam abertas. As famílias precisam das PAIs, o aluno precisa da PAI, o usuário precisa. Maria Aparecida Silva está com 50 anos, e há quatro anos atrás morava nas ruas de Taubaté. Hoje, a PAI é seu lar. Eu gosto da minha casa, eu gostei daqui. Gostei muito daqui. E o que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. Ok, vamos ao giro de notícias. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei que propõe reajuste de 7,62% no piso salarial dos trabalhadores do Estado. Atualmente, o salário mínimo nacional é de R$ 880. Se o projeto for aprovado pelos deputados estaduais, o salário em São Paulo pode chegar a R$ 1.094. A indústria de eletrônicos registrou aumento de 2% no faturamento com a venda de celulares, inclusive dos mais caros. O preço médio dos aparelhos aumentou de R$ 700 para R$ 900 em um ano. A Agência Nacional de Aviação Civil irá analisar a proposta de extinção da gratuidade para bagagens despachadas. Segundo a ANAC, as normas têm como objetivo reduzir os custos das empresas aéreas. Apenas as bagagens de mão serão transportadas gratuitamente. As medidas podem baratear o preço das passagens. Há alguns anos, a Organização Mundial da Saúde mostrou que as pessoas estão vivendo mais. Mesmo quando o trabalhador atinge o tempo necessário para se aposentar, eles continuam desenvolvendo alguma atividade. Um estudo mostrou que 84% dos aposentados permanecem na ativa e muitas vezes atua em áreas completamente diferentes. A justificativa para isso é a necessidade de complementar a renda nesse período de crise. 34% das pessoas com 60 anos que já estão aposentadas no Brasil continuam trabalhando. Se considerarmos pessoas com idade entre 60 e 70 anos, esse percentual sobe para 42%. A principal justificativa entre os aposentados que ainda trabalham é a necessidade de complementar a renda. Mais de 45% dos aposentados afirma que a aposentadoria não é suficiente para pagar as contas. Enquanto isso, quase 10% afirma que precisa trabalhar para ajudar familiares. Apesar disso, a pesquisa mostra que 7 de cada 10 aposentados que trabalham gostam disso. Entre essas pessoas, cerca de 40% dizem que se sentem satisfeitos por trabalhar e 20% dizem que sentem orgulho. De acordo com o IBGE, o Brasil tem 206 milhões de habitantes e o Estado de São Paulo mantém a liderança como o mais populoso do país, com 45 milhões de pessoas. Estimativas publicadas no Diário Oficial da União indicam que o país tinha em 1º de julho deste ano 206 milhões, 81 mil, 432 habitantes. Já no início de dezembro, já são 9 milhões a mais. É um tempo médio para o aumento da população de 20 segundos. No ano passado, a população era pouco mais de 204 milhões. São Paulo, o estado mais populoso do país, tem mais de 44 milhões de habitantes. Minas Gerais é o segundo, com 21 milhões, seguido pelo Rio de Janeiro e Bahia. Cidade mais populosa do país, São Paulo ultrapassou os 12 milhões de habitantes. Obras de arte adaptadas chamam a atenção de deficientes físicos. Continue conosco, voltamos já. Legenda Adriana Zanotto